Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes deste sábado. Na semana farroupilha, esporte gaúcho fatura troféu e medalhas no skate, natação e judô e está nas fases finais do futebol feminino, futebol americano, rugby, futsal e surf de base. Projeto da Prefeitura, na prazo de um ano para a demolição do estádio olímpico e início das obras no entorno da arena. O atletismo, técnico da seleção brasileira e da SUGIPA, fala sobre a temporada 2022, os destaques aqui do estado e as novas caras da modalidade. E ainda, os gols da rodada e a agenda esportiva. TV Esportes está começando! Muito bem! Estamos começando mais um TV Esportes, agora neste sábado, programa especial de sábado. A gente vai começar falando sobre um caso da Prefeitura de Porto Alegre, que protocolou semana passada na Câmara Municipal um projeto de lei complementar que determina prazo de um ano para o início da demolição do estádio olímpico, antiga casa gremista, no bairro Azenha, que se encontra abandonado. O processo deve ser executado pela construtora OAS, que deve estabelecer um cronograma para o início das obras no entorno da Arena do Grêmio, no bairro Maitá. A reportagem é da Simone Feltz. A última chuva forte na capital foi na sexta-feira, mas a água empossada nas ruas do entorno continua lá. Obras de drenagem, limpeza de arroios, esgotamento sanitário e arruamento são algumas das contrapartidas que não foram feitas pela construtora do estádio, conforme o acordo que envolve a troca pelo terreno do estádio olímpico, que ainda é do Grêmio. O monumental da Azenha está definhando e preocupa os moradores da memória afetiva aos riscos do abandono. Vai fechando o comércio, vai caindo à noite, não tem mais vida. E é totalmente inseguro, porque ali é um muro grande, né? E a rapaziada vem querer roubar coisas para vender metal do próprio muro, e à noite cai e é bem seguro. Além de que não está bonito, né? Está bem feio. A gente que mora na região fica olhando para esse museuzão sem vida. Parece um esqueleto. Eu passeio por aqui em volta com o meu cachorro. Toda vez que eu olho para qualquer lado do Olímpico, tem alguma memória diferente de criança, de adolescente, de estar passando por aqui, de ir no jogo, de ver o Grêmio de maneiras diferentes. E quando teve a troca para a arena, a gente sempre esperou que soube que o Olímpico ia ser demolido, mas sempre esperou que tivesse algum tipo de respeito por toda a história do Grêmio que teve aqui. E não tem nada, né? A prefeitura decidiu dar um prazo, já que a lei de 2010 não exigiu. Se for aprovado na Câmara, a meta, novo nome da antiga OAS Construtora da Arena, terá um ano para iniciar as obras e contrapartidas, e assim manter o regime urbanístico que valorizou a área, aumentando a volumetria no terreno do Olímpico. Se acolher a nossa proposta, ainda a OAS ou a sua sociedade terá um ano para começar as obras com aquele índice vitaminado. O que é um índice vitaminado? Você dá mais altura, mais volumetria e, portanto, dá mais recurso para o construtor. Agora, se ele não começar no ano, cai-se o índice para o entorno do menino Nelson e da Zenha, que aí você vai diminuir pela metade daquele índice. Diminui pela metade, você diminui o terreno no mínimo pela metade. Bom, se numa terceira etapa nada for feito, eu vou desapropriar. Vou desapropriar, vou depositar o dinheiro, vou mandar vender o terreno e vou fazer as contrapartidas lá no entorno do Grêmio, porque quem está pagando essa conta é o povão. É o povão que está com esgoto a céu aberto e é o povão que não pode esperar mais. E eu não posso ter uma lei para estimular a especulação imobiliária, porque hoje, como está, é especulação imobiliária. Então, cada vez que passa o terreno sobe mais, o empreendedor não faz nada e a conta fica com a insegurança, com o morador de rua, com toda a drogadição hoje que tem naquela área. Isso não pode ser assim, não será assim. Mas antes desta decisão, tem time aqui da capital e da serra lutando por vaga nos playoffs do Super 12, o Sertame Nacional de Bola Oval, sem capacete no próximo final de semana. Circuito de Tênis Gaúcho, com quatro conquistas em categorias diferentes, a Academia Dietze foi a maior vencedora da nona etapa do principal circuito Infanto Juvenil do Rio Grande do Sul, domingo passado, no Clube Tiro e Caça de Lagiado. A Associação Leopoldina Juvenil e São Leopoldo Tênis Clube levaram três troféus. Obrigado. Atleta do Clube Leopoldense, Maia Kern, foi campeã 12 anos individual e em dupla, com Cecília Dias, da ALJ. Seu irmão, Enzo Kern, também foi campeão de dupla ao lado de Luiz Eduardo Leal. O atleta do Grêmio Náutico União levou também o tricampeonato no simples da categoria 12 anos. O time de basquete do União Corinthians e Santa Cruz do Sul segue a preparação para a disputa de mais uma temporada no NBB. O grupo de jogadores conta com muitas caras novas, alguns com sotaques diferentes. É o começo de uma nova temporada para a União Corinthians. E, aparentemente, está bem mais tranquila e cheia de caras novas. Dos 13 atletas que formam o grupo que vai disputar o NBB 2022-2023, oito são recém-chegados. Dois deles, argentinos. O ala Federico Aguerri tem passagem por seleção argentina e estava no Boca Juniors. Chega para a sua primeira experiência no basquete brasileiro. A verdade é que vir para o Brasil é um desafio, o tomo como isso. Bom, estou contento de estar aqui e conheço os Corinthians. Sei que é um grande equipe, com muita tradição, com uma boa torcida. Assim que, bom, ojalá que podamos dar a gente o que se merece. Também não está só. Tem outros argentinos aqui. Isso facilita também. Sim, sim, facilita um pouco a entrada. Mas, bom, me tenho que adaptar. Vai custar um pouco ao princípio, mas, bom, ojalá que se vea bem. O também ala Enzo Ruiz está mais adaptado ao basquete nacional. São quatro anos por aqui. Na temporada passada, ele defendeu o Bauru de São Paulo. Na passada, eu sofri essa torcida, porque teve a gente em contra, né, quando cheguei contra o Bauru. E esse ano, ter tudo isso a favor, eu acho que é a melhor coisa. Eu sei que a torcida aqui é muito diferenciada, né, que é apaixonada pelo esporte. E eu acho que isso é bom. Na quadra, a gente precisa disso. A temporada vai ser longa, vai ser difícil. E eu acho que a torcida vai ser esse sexto homem na quadra que vamos precisar deles. Quem está de volta é o ala pivô Rafael Paulitti, campeão brasileiro do CBB em 2021. Ele quer, mais uma vez, fazer história no clube. Algumas coisas que não mudaram foi o carinho da torcida, assim, dá para sentir logo de cara. Que, infelizmente, eu não consegui presenciar com o ginásio cheio, por causa da pandemia, etc. Mas essa parte eu acho que não mudou, que foi muito importante. Foi um dos atrativos também para poder voltar. Mas, sim, estou bem feliz com a oportunidade e contente, sim. Tem bastante, muitos jogadores novos, mas já conhecia também. E sei que todos são muito qualificados para poder deixar a Santa Cruz o mais alto possível no basquete. Há também os que permaneceram por aqui. Guilherme Teichmann acredita que a equipe está mais forte para a disputa do NBB. O objetivo tem que ser, cada ano, ir melhor, né? A equipe evoluir, a equipe se consolidar no cenário nacional como já foi antigamente. Então, acho que esse ano é um ano para a gente se afirmar mais, mostrar que a gente é muito além do que acontece fora da quadra. Que dentro da quadra a equipe também vai ser consistente, vai ser firme. E esse é o nosso grande objetivo. Eles já estão treinando há cinco semanas, sempre em dois turnos. É uma pré-temporada bem puxada. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Afinal de contas, a estreia no NBB será no dia 21 de outubro, diante do Caxias, na Serra Gaúcha. Já a primeira partida aqui, ao lado do torcedor, será diante do Brasília, no dia 1º de novembro. Para obter ritmo de jogo, a União Corinthians terá dois amistosos ainda este mês, na Argentina, diante do Oberá. E no início de outubro, disputa o torneio sul-brasileiro em Joaçaba, Santa Catarina. Tudo para chegar com a bola cheia no próximo NBB. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais esportes aqui no TV Esportes. Fique aí, é só um minuto. Estamos de volta aqui com o TV Esportes e agora a gente fala de skate. Gaúcho de Cachoeirinha faturou o título do Street no Circuito Nacional da Modalidade, domingo em Pernambuco. João Lucas Alves, o Chuchu, ganhou a terceira e última etapa do STU 2022 em Recife e comemorou a vitória no Street masculino. Campeão da primeira etapa em Criciúma com 30,9 pontos e terceiro na etapa seguinte no Complexo da Orla, em Porto Alegre, Chuchu chegou a Recife na liderança da classificação geral e manteve o domínio até a última volta, acumulando 26 pontos e meio. Eduardo Neves fez 19 e Gabriel Aguilar, 16 e meio, fechando o pódio. Nadadores aqui do estado também são destaque em competições de águas abertas e na piscina. Nadadores aqui do estado também são destaque em competições de águas abertas e no transporte. Legenda Adriana Zanotto Passou, Borges Ajudou Com 31 medalhas Borges, tu subiu demais Volta, volta, volta Aê, chegamos Aê Com 31 medalhas O Rio Grande do Sul terminou em quarto lugar Nos Jogos da Juventude de Sergipe Competição multiesportiva Encerrada no último sábado O evento reuniu mais de 4 mil atletas De 15 a 17 anos De todo o país Para disputa de 15 modalidades Paraná, São Paulo e Santa Catarina Foram os primeiros colocados Os atletas gaúchos conquistaram 11 medalhas de ouro 12 de prata e 8 de bronze Na pista de atletismo O atletismo da Sojipa Teve competição seletiva Para os Jogos Escolares Brasileiros Marcados para o final de outubro No Rio de Janeiro O presidente da Federação Gaúcha De Desporto Escolar Fala sobre a seletiva Essas seletivas são todas atletas De 12 a 14 anos De escolas públicas e privadas Particulares também Aqui no atletismo Os 17 classificados Em todas as provas Dos primeiros lugares Já estão altamente classificados Estando classificados Já estão classificados Para o Jebs no Rio de Janeiro Com todas as despesas pagas Samori Júnior Destaque do atletismo brasileiro Reforça a importância do técnico Arataca na sua formação E relembra o seu início na Sojipa Quando eu entrei aqui Foi através de uma seletiva também Foi com outras crianças Foi fazendo uma série de provas E passa sempre um filme pela cabeça Quão mágico o esporte é Quão especial é o esporte E como te abre portas Ele se preocupa muito com coisas Além da pista Coisas fora da pista Questão de valores Questão de moldar caráter Enfim, de ética E desde pequeno O Arataca sempre me ajudou muito Então o meu primeiro tênis Que eu tive aqui Foi com a ajuda do Arataca Que é um cara muito especial Aqui Sem ele o atletismo gaúcho Com certeza Não está ali nesse patamar Que está ali Para falar mais sobre o atletismo Aqui no estádio No país A gente recebeu essa semana O treinador da Sojipa E da seleção brasileira José Haroldo Loureiro Gomes Mais conhecido no meio esportivo Como Arataca Projeto do Sesc em Erechim Iniciativa Projeto do Sesc em Erechim Incentiva a prática de exercícios físicos Desde a infância Veja aí na reportagem da TV Bom Dia Nossa parceira Na região norte do estado O clima de uma academia Geralmente contagia quem chega no ambiente Seja adulto ou criança Mas espera aí Crianças fazendo academia É algo comum Saiba que no Sesc em Erechim A ideia é tornar essa presença infantil Cada vez mais frequente Por meio do treinamento funcional Kids O projeto teve início na última semana E tem como objetivo Integrar o público de 6 a 12 anos O nosso funcional Kids Ele foi pensado nas crianças O nosso objetivo é atingir todas as crianças De 6 a 12 anos Que gostam de fazer atividade física Que procuram uma atividade diferenciada O nosso intuito aqui É através da brincadeira Da ludicidade Dos exercícios As crianças vão fazer exercício Enquanto elas brincam E sem perceber Elas vão estar promovendo a saúde Segundo a educadora física Da instituição O foco do trabalho É que essas crianças Consigam desenvolver um hábito saudável E que os exercícios Passem a integrar a rotina diária A nossa preocupação é que essas crianças Consigam desenvolver um hábito saudável O hábito do exercício Tragam para suas vidas E em decorrência disso Tragam outros hábitos Como uma alimentação mais saudável A prática de outras atividades E possam melhorar a sua saúde Através disso Aos 7 anos O David não escondeu entusiasmo Ao chegar na sala de atividades Onde seria realizada a sua primeira aula No Sesc? Eu estou curioso Por causa que eu nem sabia Que tinha academia para criança E essas coisas assim Eu acho que deve ser bom Ao lado A mãe Vanessa É só orgulho Em ver a motivação do filho Tão envolvido com o projeto É bom para o crescimento deles Para o desenvolvimento Gastar um pouco das energias Que eles têm E crescer envolvido nisso Para que quando adulto Tenha gosto em praticar esportes Para uma vida saudável Para atender o público infantil O Sesc organizou dois horários especiais Nas terças e quintas-feiras Estão todas as terças Das 10 às 10 e 45 E nas quintas-feiras No horário das 18 às 18 e 45 São dois dias da semana Onde as crianças vêm até o Sesc Para atividades lúdicas Através de circuitos Atividades diferenciadas Movimentos, exercícios, brincadeiras Nós conseguirmos trabalhar Todas as habilidades motoras das crianças Bom, a gente vai encerrando O TV Esportes deste sábado Mas tem mais esportes Aqui na TV Logo mais, às 3 da tarde Tem um jogo de volta Das finais da Terceirona Gaúcha Entre Monsoon e Bagé Direto do bairro Lamy Em Porto Alegre Com transmissão exclusiva Aqui da TV Nós voltamos na próxima segunda-feira E ao longo da semana Sempre ao meio-dia Até lá Um ótimo sábado Um ótimo domingo